Música 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Música Cada vez que o sol levanta pra se eu sinto o seu lado Meu parceiro abraçado na bolsa da minha vida Eu sinto a mais atrevida e sancionada Eu sinto que ela não nada, as pessoas não são Como eu sofro pensamento, sai sem dúvidas pra lá fora Eu fizer a hora, como a vida faz certo Meu problema se o que aconteceu sem uma surda Quem sabe que meu problema não lhe faz exonar Quem sabe que meu problema não lhe faz exonar E assim vai passando o tempo com o seu Sempre em Deus, não, mas não, mas não, mas não Eu sinto que o fim, espera só que o nosso lugar Pois tempo de Panamá, que mais velha volta Novo posto, dentro da porta 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 E aí E aí